Gente, seguinte, lembra que eu fiz um vídeo há um tempo atrás que vocês escolheram os fidgets que a gente ia comprar? Pois é, eles chegaram. Estou cega, não consigo ver nada que eu tô gravando, nada que eu tô andando pra frente também. Tô com um skate na mão, não me pergunto em porquê, eu não sei andar. A Maria tá num patinete elétrico, a sortuda, e a Valentina tá numa bicicleta lá também, ó. E eu tô pra trás, óbvio, né? Tô indo a pé, porque isso aqui não tá ajudando em nada. E ainda tem uma caixa pra pegar, sério. A gente tá indo no correio aqui do condomínio, que eles deixaram lá a caixa, né? Entregaram a caixa lá. Vou pegar, mas antes da gente pegar lá e eu mostrar pra vocês o que que realmente ganhou e como são os fidgets, né? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações pra você não perder nenhum vídeo. Gente, olha isso, as casas aqui já tão coisadas pro Halloween. Olha lá. E aí tem outras casas. Olha onde elas já tão, gente. Isso que tá com o zoom, tá? Enfim, levar meu amigo aqui, ó. E se eu achar alguma outra casa legal, porque ainda tá... Falta um pouquinho ainda, sabe, pro Halloween. Aí quando eu achar uma outra casa legal, eu mostro pra vocês. Comentem aí embaixo se vocês querem vídeo mostrando as casas do Halloween aqui, porque aqui o Halloween todo mundo arruma as casas, né? Gente, a Valentina abriu aqui, olha só. Tem duas caixas ali, vamos ver qual que é da Mrs. Bench. E aí lá em casa a gente mostra pra vocês. Depois de quase uma hora pra dar uma mini volta no condomínio, voltamos, chegamos em casa. Gente, sério, foi muito péssimo. Tava muito calor, eu tava suando. E aí a gente não conseguia, porque eram duas caixas. Um desastre, mas deu tudo certo. Bom, olha só, gente, aqui, que lindinho. Vou mostrar aqui primeiro. Esse adesivo aqui, olha, ele é holográfico. Muito fofo. E tá escrito Fidget Toys Plus. Gente, a Mrs. Bench, que é a dona dessa loja aqui, tem um TikTok que tem mais de 3 milhões de seguidores lá. E também ela manda todos os fidgets dela pro Brasil também. Porém, você tem que pagar uma taxa aí, quando ele chegar no Brasil. A maioria das vezes você paga essa taxa. E você também tem que pagar o frete, né? Então, assim, eu acho que compensa, porque tem muita coisa super legal e super diferente nessa loja dela. E também você vai ter uns fidgetores aqui dos Estados Unidos, né? Mas olha só, vamos lá. Estamos aqui com a caixa. Tenho aqui também o resultado das pesquisas. E vamos lá, vamos ver o que vocês escolheram pra mim. Seguinte, vamos lá. Primeira enquete foi um dimple de centopeia e um dimple do sistema solar. No sistema solar! Vamos pegar aqui na caixa, então, o dimple do sistema solar. E vamos abrir, né? Vamos ver como que ele é. Gente, olha que legal. Ele tem umas carinhas. Tem os nomes também. Ai, é verdade. Eu sou péssima nos nomes dos planetas. Eu acho que vou aprender com esse pop-it, hein? Olha, tem aqui Júpiter, Marte, Terra. E você vai aprender coisas em inglês com esse pop, com esse dimple. O barulhinho dele também é bem bom. Olha o meu sol. Adorei! Muito fofo, gente. Gostei muito. Vamos para o próximo. O próximo era uma bola de futebol versus uma bola de vôlei. E... Bola de futebol ganhou! Mas é claro, né, gente? Aí no Brasil tem que ser as bolas de futebol, ó. Vamos pegar aqui. É um pop-it. Vamos abrir. E, gente, vamos lá. Vamos ver, né? Ó, esse daqui é o lado duro. Esse daqui é o lado meio ruim. E eu não sei porquê, gente. Sério. Porque, olha só. Desse lado aqui é o lado da pintura, né? Eles sempre fazem... As fábricas fazem o lado da pintura como o lado ruim. Mas vamos ver aqui. Gente, sabe por que eu gostei muito desse? Porque ele tem umas bolinhas pequenas e tem umas bolinhas normais. E eu adoro as bolinhas pequenas. É muito legal. Sério. Então, também está aprovado. Vamos para o próximo. 63% pediu para que a gente comprasse um pop-it de pavão. Ok. Era um pop-it de pavão e um pop-it de... Isso aqui, gente. Chama Swan em inglês. Só que eu não sei em português. Então... Aqui está o pavão. Olha que gracinha. Muito bonita. Aqui na câmera está mais azul do que verde. Ah, é verdade. Aqui, gente, é tipo um verde Tiffany, assim. Um azul Tiffany, verde água, sabe? E ele tem o olhinho, o biquinho e o cabelinho. O olhinho é pop-it? Não. Mas vamos lá. Vamos virar para o lado bom. E esse... Uai, será que esse aqui é o lado bom? Porque ele está bom, ó. Eu acho que esse aqui é o lado bom, mas vamos lá. Aprovado também, gente. Vocês escolheram os melhores, parece? Gente, adorei. E a cor dele é muito bonita. Não parece com essa cor aqui da enquete. Ele é bem mais escuro do que a cor da enquete. Mas eu gostei muito. E eu prefiro essa cor até do que essas duas aqui. Vamos lá. O próximo foi uma bola de glitter ou uma bola DNA. Então aquela DNA Stress Ball, que é uma bola de stress com várias bolinhas dentro. E vocês escolheram? 51% escolheu DNA Ball. Gente, foi muito perto. Foi menos de 100 votos de diferença. Então muita gente queria a bola de glitter também. Mas sério, olha essa daqui. Essa aí é a melhor que a gente já teve. É a melhor que a gente já teve. E ela é nova. Essas cores aqui são novas. Então é super legal, né? Esse aqui vem sortido. Pode vir essas cores ou pode vir a cor normal. E, gente, eu abri duas Stress Balls e reformei elas. Essas DNA Stress Balls aqui. Que as nossas eram péssimas. Então se você não viu esse vídeo ainda de eu transformando uma Stress Ball ruim em uma coisa fofa, vai lá assistir depois. Porque vale muito a pena. Bom, faltam duas coisas só agora. Uma das coisas ganhou, assim, de lavada, parece. Porque foi 68%. Tinha um pop-it de coroa e um pop-it de caracol. E o pop-it de coroa ganhou. E, gente, as cores desse daqui é muito fofa. É tipo lilás, azul clarinho, azul bebê, né? Rosa bebê. Adorei. Vamos ver se é bom mesmo. Ai, que delícia. Gente, muito bom. Eu gosto de pop-it assim, que é tipo macio de apertar, sabe? E o último foi esses dois aqui. E eu achava que o Tangle ia ganhar. Mas olha só. Esse bichinho aqui, olha. Que solta uma bolinha pela boca. Ganhou. Eu botei nele. Por 70%. Gente, eu fiz isso aí. Eu botei nele. Porque parece ser muito legal. Tcharam! Que legal! Que gracinha! Olha só, gente. Que fofo. Parece um dinossaurizinho, ó. E, ó. Gente, é um balão. Parece que eu estou no meu bolinho de chiclete. Olha. Ai, que gracinha. Adorei, gente. Mas então esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu gostei. Vai lá nas redes sociais da MissisBand também. E é isso. Um beijão. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!